Não, não, não Não, não Dizem que vejo roubado Embora seja de amor Dizem que vejo roubado Embora seja de amor É crime na terra, no céu é pecado Faz do homem criminoso e pecador Para mim está tudo errado Beijo roubado sem máscaro Para mim está tudo errado Beijo roubado sem máscaro Quantos beijos eu ganhei do meu amor Eu não contei Nem ele contou Mas nem um beijo Foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu fiz levar Ele roubou Não, não Não quero queijar Para mim está tudo errado Beijo roubado sem máscaro Para mim está tudo errado Beijo roubado sem máscaro Quantos beijos eu ganhei do meu amor Eu não contei Eu não contei Nem ele contou Mas nem um beijo Foi mais beijo Que o primeiro beijo Que eu fiz não dá Ele roubou Que eu fiz não Eu não contei Até a próxima Mas nem um beijo Legenda por Sônia Ruberti